A colisão envolvendo o carro e a moto aconteceu por volta das 8 horas da noite nesse cruzamento das avenidas Beira Rio com a Marcos Biliano de Figueiredo no centro de João Pessoa. De acordo com informações, esse Fox Branco teria colidido nessa moto aqui, ó, vamos mostrar, olha Martins que vinham duas pessoas, né, as duas vítimas já foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Sena. Segundo informações, duas unidades, uma do resgate do Corpo de Bombeiros e outra do SAMU foi acionada aqui para o local. A gente pode perceber a moto não está muito, na verdade, estragada. Aqui uns destroços já o carro está com uma parte aqui, ó, bastante danificada o pessoal da CEMOB já aqui no local organizando o trânsito porque esse acidente aconteceu mesmo no centro aqui desses sinais, né. No caso aí, possivelmente a condutora do veículo entrou nessa via aqui que não pode. É, não pode mas no caso, é, o verito, né, o fato registrado a posição do veículo se encontra. É lá à esquerda se estivesse pegando aqui a Beira Rio, sentido centro-bairro. Não pode fazer assim. Negativo. Lá não tem placa de proibição de conversão à esquerda. Pois é, o que o Glaucio está querendo falar é quem vem ali, ó, sentido bairro, centro, tem que seguir a Maximiliano de Figueiredo em frente. Não pode entrar aqui na Beira Rio e possivelmente essa condutora, ela vinha e entrou aqui na Beira Rio acabou colidindo com, é, as duas pessoas que vinham nessa moto aqui.